Eu trouxe café. Vai te ajudar a melhorar. Por acaso eu pareço tão mal assim para precisar de ajuda? Lembre-se que não está sozinho. Estamos com você. Deus te deu a mim e seus filhos. O Boran não me matou, mas o que você fez, sim. Esma querida, como você está? Faz tempo que não nos falamos. Eu sou seu irmão. Mas como é que quer que eu permita isso, Zinar? Bom dia, tio. Seja bem-vindo. Minha reputação foi para o lixo na frente de todos. E o pior é que quem acabou com ela foi gente da minha própria família. Eu não posso aceitar isso. Não posso mais ficar aqui. Daqui a pouco, todos vão virar as costas ao meu filho e eu terei que andar pela rua como o pai dele. Eu mereço isso. Eu não posso aceitar. Vou pegar a minha parte nas terras que herdei de nossos antepassados e dos nossos pais e vou deixar o clã. Não pode fazer isso, Zinar. Não. E o que vai fazer? Vai passar por cima do seu irmão? Ou vai permitir que o Niham volte ao clã, revertendo sua sentença? Não. Sendo assim, você vai me perder. Meu tio, você como um pai para mim, me ajudou muito, reconheço. Só que eu encerrei esse assunto na reunião de ontem à noite e eu não pretendo voltar a ele. É assim? Então não temos mais nada para conversar. Você acha que agiu certo? Meu pai, o senhor sabe. Eles sempre terão seus seguidores. Se o meu tio resolveu fazer isso, não posso fazer nada. Estamos terminando de fazer o café. Não quer beber um antes de ir? Não, Kev, senhor. Esse café seria um veneno para mim. E saiba que agora seguimos caminhos diferentes. O que aconteceu? Não entendi nada. Pergunte ao Boran Ahra. Ele trata a família como lixo e a esposa como rainha. Não entendi nada. Então é isso? Não entendi nada. Existe, é isso?